Desejo-lhe uma noite linda Às flores deste jardim Deus é que sabe-se ainda Haverá mais algo assim Das onze horas passam seis Minutos para a cantoria Pedindo eu ao Rei dos Reis Que vos faça companhia O prássio da lombinha Volta logo é outra vez Acreditem que eu já tinha Saudades de vocês E o povo igualmente tinha Saudades do teu cantar Porque tu és uma lombinha Difícil de ultrapassar Eu olho para a comunidade Vejo as pessoas que caixam Pela-me para em seu lado Dos tempos que já lá vão José, ainda estás vivo Dá-nos sorrisos bastantes Ainda és o maior ativo Dos cantores emigrantes A notória passei cantando Por toda a minha amocidade Olho para ti recordando E que já tive a oportunidade Peço que Deus te ajude Peço que Deus te ajude Por que a tua juventude Está no teu pensamento Eu sei que já estou velhinho E às vezes me atrapalho Que vou mais devagarinho Mas ainda faço o meu trabalho Meus amigos, o José trouxe Uma forma muito segura Fruta verde não é tão moce Como a fruta madura E dizem que o velhinho dorme E a vida estava ao contrário Eu vou andando conforme Ando meu aniversário Tu não cantas aos solavancos Nunca queixas Numa sala És velho de cabelos brancos Que ainda não usa bem cola E tu não dizes Por carinho O que eu de outros Já ouvi O que é Que este velhinho Vem fazer O que o velhinho Vem fazer É mostrar Inspiração Inspiração Veio aqui Para exprimir Para exprimir Pois um verdinho O que o velhinho O que o velhinho O limão O velhinho O nosso povo português Eu vou vos lembrar Eu vou vos lembrar Sem danos Cantamos a primeira vez Tu só tinhas 15 anos Eu era uma criancinha Com um rude desempenho Numa altura Que eu tinha Uma marca Que já não tenho E eu recebi-te Como eu disse Olhei para ti Via brilho Quando a tua Mãe me disse Toma conta De este velhinho Quando ela me disse Com amor Também no salão Emigrante Vais cantar Com aquele senhor Tive de tomar Um calante E chega A esta hora Marcada É um vice de forma Especial A senhora esteja Descansada Que o seu filho Não Fica mal Eu como estava Na infância Disse a minha Mãe Mãe por sorte Oh santa Ignorância Oh mãe Eu sou Muito forte Foi uma obra Abençoada Porque nos tempos De viúdo A gente A gente Não sabe Nada Mas pensa Que sabe Só que eu Caí Bem Ao povo Que só punha As mãos ao céu Por isso Por isso Me deram Um fato novo E ainda correram Um chapéu Tu eras Um rapaz Novo Como outras Criancinhas Tu caíste Bem ao povo Pelas cantigas cadinhas A razão A razão Que se despacha Não é mérito De quem trabalha É que toda a gente acha Muita graça Muita graça A canalha Não é verdade Meu amigo Tu sempre Cantaste bem E quem não Cantar contigo Não cantei com Mais ninguém Fiz um desafio Desastrado Chamou-me a atenção Minha mãe E eu cá por mim Tinha pensado Tinha cantado Tinha cantado Tinha cantado Eu disse A tua mãe Amada Eu não te tretei Com maldade A senhora esteja Descansada Que eu já fui da sua idade Havia gente de pé Naquele dia eu fui troféu Era eu a olhar para o José E minha mãe para o chapéu E eu com ele cantando Abri os olhos Vi a luz Pensava que estava olhando Para o menino Com validade Oh Pierna Este que já foi criancinha Tenho uma gratidão eterna Para como o José Da bombinha Era magro como um peito Despressado Da bola Ele parecia um piriquito Aos saltos no manhã Eu estava maltratado Estelético da feição Aquilo era Aquilo era O resultado De as couves Com feijão Porque tiveste Algum escasso Mas eu te dei a primazia Porque é o primeiro passo Na escada da cantoria Eu lá comia A moda antiga Era pão e queijo Na sacola Depois regressei Com uma barriga Bem cheia Bem cheia de Coca-Cola Eu não te tiro a razão Que na minha terra Avorada A vida Tinhas feijão E eu lá Não tinha nada Quem não tem Nada se sobe E tu eras Dessa maneira Até que foste Matar a fome Para a minha Ir na terceira Eu não te vou Mentir agora Eu não minto Mesmo Que queira Eu só digo Bendita hora Que meu pai Foi para a terceira Na terceira Também Tiveste Voltaste ação Miguel de Brilhos Depois em mim Gaste e deste Bom futuro Aos teus filhos Fui para lá Na primavera E lá aprendi A doutrina Porque a terceira Já era Uma América Pequeninha Na terceira Lançaste-lhe um mote Estudaste Estudaste Com Colegas Teus Não Chegaste A sacerdote Só digo Graças a Deus Eu fui Para lá Para o seminário Em tempos Em tempos Que já lá vão E não cheguei A vigar-lhe Por falta De Sacristão Sacristão Oh grande Amigo meu Andaste à procura da rolha Fosses ação Fosses ação Bartolomeu Que lá tinhas A escolha Pois então Muito obrigado Agora me deste a mão Diz-me se Diz-me se Estás preparado Para seres o meu Sacristão Depende do que tu tiveres Para colocar numa taça Para colocar numa taça E daquilo que tu quiseres Que esse sangristão faça E pra seres o meu Sacristão O caso fica resolvindo Tu tens que A confissão E por mim E por mim Sês Absorvido E espera Só que regresse Os meus pais Que são mais velhos O Senhor quer que eu me confesse Se é de pé ou de joelhos A sabedoria eterna A sabedoria eterna É para homens Ou mulheres Como agora é mais moderna Confessa-te 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 O que queres Senhor Padre Se eu não me engano Falo-lhe Falo-lhe do coração Já não me confesso Há um ano Vai demorar a confissão Um ano Já se foi embora Só te confessas Nos mundos Vais dizer Oh Padre Agora Se disseste Os pecados Tu Isto É fora Do comum Que feliz Coincidência Ainda não Disse nenhum Examinou a consciência Que eu não te aperto De cote Depois deixo a penitência A conta do sacerdote Para isto Não se alongar Oh Filhos do Meu país Apenas Irei confessar O maior pecado Que eu fiz Ainda não Te confessaste Eu abrivio Meus senhores Diz-me-se Já cobriçaste As mulheres dos Cantadores Senhor Padre Não Seja sumidos Cubissem mulheres Na terceira показando dos colegas Todos menos a do Bruno Rodrigo Acordizaste Do Oliveira Coincido Que technology 어�ene Two Pois então, dessa maneira, não tens pecado de mim. Senhor Padre, me tiraste as dores, neste meu dia asiático. Se me perdoas, são favores que eu nunca mais te parto. Irrante perdoar com brilho, estás perdoado com encanto, em nome do Pai e do Filho e do Divino Espírito Santo. Desculpe-me esta demora Do pecado da coiça E agora me diga a hora em que pensasse levar-me sem. Eu falo de uma formação Bendito e louvado seja Celebro a vista de manhã E espero por ti na igreja O Senhor não me põe a medo Com essa celebração Se ela for muito cedo Não conte com o Sacristão Não conte com o Sacristão Oh pessoas que aqui estão Povo honrado e amigo meu Povo honrado e amigo meu Minhas senhoras Minhas senhoras, meus senhores Minhas senhoras, meus senhores Com o José a celebrar Bem à forma dos Açores Bem à forma dos Açores Só ele sobe ao altar Do templo dos cantadores E agora Agora Muito obrigado Muito obrigado É o povo que Deus me deu É o povo que Deus me deu É o povo que Deus me deu Tão honesto e afamado É o povo que Deus me deu Como Simão se deu Foi um prazer estar ao lado Deste José e Eliseu Foi feliz o meu regresso Ou seja, foi um gosto denso Ou seja, foi um gosto denso Para distribuir incenso E a vós todos eu confesso Que o admiro imenso Adeus à multidão inteira Nesta despedida insisto Cantando à minha maneira Que já nos amunisto Muitas palmas para a terceira Para a ilha de Jesus Cristo Este povo que aqui está Parece-me que está seguro Que o José não acabará Nem desmuro dará o muro Acredito que ainda dará Alegrias no futuro Eu do nada fui formado E do nada Deus me fez gente Serei ou nada retornado Como será por a gente Mas vou-me ver descansado Que ninguém fica pressamente José quase fico mudo Com o teu canto Um tárnico ovo És alegre Não és sisudo Tens conteúdo Sempre novo Por isso eu acho Que és tudo Com o que sonha Este povo Tudo a errar Está sujeito É um dom Era um dom Que Deus me deu Às vezes Puro a mão No peito Houve José E disse eu Que não morri No respeito Ninguém foi mais Do que eu Meus caros Apreciadores Vamos a tracar a barca Vossa atenção Foi favores E a gente em palco A sambarca Na família Dos cantadores Ele é o nosso Patriarca Há sempre Contradições Que acontece Tanta vez Descendemos de carros O poeta português Descendemos de carros Meus corações Para deixaram Com você Com você O teu cantar Contar não maça-me Não maça-me Não maça-me Porque traz muita inspiração A tua A tua Estratégia 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 Passa-me Como luz Pior orientação Agora Juro Se tu Abraça-me E deita-me A Solvisão No fim No fim Nunca acaba Mal Terminam Como Companheiros Adeus Adeus Filhos De Portugal Sempre Amigos Sempre Um rodeiro Mas um Abraço Especial Para os meus Amigos Sapateiros Se este Povo Tem memória Uma salva De palmas Vai dar Para o Plácido Que é E a glória De quem gosta De ouvir Cantar Que tem Seu nome Na história Da poesia Popular Isto Afeta E a memória Ao ouvir As palmas Sismo Não são Para esta glória Que é Mandadas Para o Ladismo São Para a Praia Espereza Vitória E Para a André Do Em Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.